Dupla morre após ser baleada por policial durante tentativa de assalto a cliente de banco. Foi na Zona Sul aqui de São Paulo. O crime conhecido por saídinha de banco aconteceu na Vila Olímpia por volta do meio-dia. Segundo a polícia, dois homens de moto abordaram um cliente que tinha acabado de sair de uma agência bancária e carregavam um envelope com aproximadamente 12 mil reais. Ao pegarem o pacote, um policial apaisana percebeu a ação e atirou contra eles. Um dos suspeitos caiu logo após os primeiros disparos e o outro ainda seguiu alguns metros até perder o controle da moto, bater num veículo e cair próximo ao shopping Vila Olímpia. O homem assaltado não se machucou e os suspeitos morreram após serem socorridos em hospitais da região.